Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui para agradecer cada um de vocês que está fazendo comigo parte dessa corrente do bem, já somos mais de 2 milhões aqui no canal, quero falar para vocês que é um grande prazer contar com vocês aqui, eu agradeço muito cada compartilhamento, cada curtida de vocês, quero mais uma vez reiterar meu compromisso aqui com vocês, que eu estou aqui para ajudar, quero compartilhar sempre informações com respaldo científico, informações embasadas, de uma maneira fácil de vocês entenderem, sem sensacionalismo, a minha ideia aqui realmente, gente, é poder ajudar vocês, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e fico muito feliz de a gente ter passado juntos por essa marca tão importante. É claro que eu vou continuar trazendo todos os dias vídeos novos para vocês, receitas novas todos os dias, eu quero mesmo continuar trazendo receitas baratas, rápidas, nutritivas e saudáveis, eu acredito realmente que para a gente ter uma alimentação equilibrada, não precisa ter nada muito mirabolante, se a gente conseguir fazer as corretas combinações, usar os alimentos mais saudáveis, a gente tem resultados ótimos, vocês mesmos me falam isso, como essas receitas, essas dicas mudam as vidas de vocês, eu fico muito feliz com isso, eu vou continuar fazendo os vídeos de conteúdo também, falando sobre dieta, sobre alimentação saudável, visando claro emagrecimento saudável, sem maluquice, sem dieta da moda, a gente quer mesmo saúde para todo mundo, imunidade alta, é isso que a gente tem que pensar sempre, pensar nas pessoas com condições de saúde, diabéticos, hipertensos, com colesterol alto, tem que pensar também nas pessoas que querem ganhar massa muscular, nas pessoas que estão querendo ganhar mais peso com saúde, porque nem todo mundo vive de emagrecer, então o nosso canal aqui é bem eclético, vocês já sabem disso, e eu vou te pedir agora então para botar nos comentários para mim o que mais você quer saber, que tema você quer que eu traga aqui, do outro vídeo que eu fiz 1 milhão, tiveram vários temas super legais que eu gravei vários vídeos depois, e agora eu quero ver, nesse nosso vídeo de 2 milhões, quais são os novos temas que vocês querem que eu fale mais ou que eu fale pela primeira vez, vou adorar ler o seu comentário aqui. E mais uma vez, eu preciso deixar para vocês a minha gratidão, o meu muito obrigado, vocês fazem parte de tudo isso, estou muito grata pela companhia diária aqui de vocês, todos os dias, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, saibam que vocês também mudam a minha vida. Até a próxima, tchau, tchau. Ai meu Deus.